Ô prefeito, eu fiz o que pude aqui com a vassoura da minha sogra, varri aqui as passarelas, agora tem que vir buscar essas folhas, deixei um monte ali e aproveitei, tinha terra aqui de meses aqui do lado aqui, aproveitei e levei ele para baixo, aqui em frente a Janabocá.